Eu quero saber se aí na sua casa você tem aquela porta do seu guarda-roupa que tá tudo caindo pra fora, que tá tudo desorganizado, você não sabe onde tem nada? É normal. Todo mundo tem uma potinha dessa. Só que eu quero dizer pra você que ali não tá organizado e sim tá arrumado. Você fecha a porta e seu ambiente tá arrumado. Mas só que quando você precisa de alguma coisa, você nunca sabe onde tá. Se você precisa de um documento, você não sabe onde ele tá. Se você precisa daquela blusinha, você não sabe onde ela tá. Se ela tá pra lavar, se ela tá no guarda-roupa. Então, deixa a organização entrar dentro da sua vida e você vai ver tudo isso acabar. Todos esses problemas sumirem. A organização faz diferença. A organização deixa você com uma vida mais leve. E aí Obrigado.